Salve, salve galera! Hashtag Presidente na Box! Fala pessoal, Saulo na área, vamos começar mais um maravilhoso unboxing. Mais um maravilhoso unboxing, dessa vez vamos falar de Puma! Puma! Aliás, se eu jogo pra cima o tênis, tem uma propaganda, eu até... Ele pula! É, eu até repostei lá no Instagram. Quem nos segue, arroba2111. Além do nosso TikTok também, arroba2111. E assim, é um tênis... A marca fala que é muito responsivo, a gente não usou, então não dá pra falar. Parece. É, é muito responsivo, então eles fizeram alguns comerciais lá. Que o tênis quica, né? Você joga no chão, ele fica quicando, o cara vem pra dar uma dunk, ele pula, passa da tabela e tal. Bem legal a propaganda da Puma. Muito legal, lembrando que essa entressola aqui, nitrada, já tem outros tênis da Puma. Já tem outros tênis. Mas eu pus o tênis no pé e eu senti uma diferença. Uma diferença? Lógico que eu vou perceber isso só correndo com ele. Mas assim, muito bacana. Você vai encontrar esse tênis aqui na descrição, grupo de Telegram WhatsApp com desconto, certo? Exatamente. Ah, não gosto de tênis da Puma? Tem da Nike. Quem não gosta da Nike? Tem da Dizis. Não gosto da Dizis, tem da Derama. Eu não gosto de nenhum, então não tenho. Então não tenho. Mas segue lá. Mas segue, clica lá que tem muita coisa bacana. Compartilha aí com o pessoal que gosta. Exatamente. Atualização diária e bora pro vídeo. Bora lá. Bom, galera, vamos começar o unboxing do maravilhoso Alpro Nitro. Alpro Nitro. Eu ia meter um Rise Nitro aqui na fita. Cara, a caixa é bem tradicional da Puma, então eu não vou perder tempo de mostrar a caixa pra vocês, certo? Vamos direto pro tênis aqui. Cedinha também simples, não tem nenhuma personalização. Personalização, esse modelo aqui é um modelo que a galera tem falado muito. Falando muito bem, né? Diz a lenda que é o modelo mais, melhor performance, né? É, melhor performance atualmente, né? E uma coisa interessante sobre a caixa, tem algumas versões, algumas cores especiais desse modelo aqui. Então eu não sei se essas cores especiais vêm com uma caixa diferente, né? Normalmente a Puma costuma mandar uma caixa diferente. Vamos começar falando do cabedal. Basicamente o tênis traz sintético. Muito sintético no cabedal. Essa parte que eu tô passando a mão aqui, ela tem uma camada bem... Não tem outra palavra que seja sintética. É, muito sintético, é uma camada única, né? É uma camada única. Você passa a mão aqui, não tem aquela impressão de ser várias camadas. Parece que é uma coisa tudo fundida, né? Exato. É um material fundido. Lembra bastante... Como chama aquela tela? Esqueci o nome daquilo agora. Parece um nylon mesmo? Isso, um nylon. Parece muito um nylon, uma telinha de nylon que vai por cima. Eu vou mostrar bem... Mostra de pertinho. Bem de pertinho, ó. Tá batendo a luz aqui, tá até refletindo um pouquinho, por esse ser um material bem sintético mesmo. É um sintético mesmo. Bem plástico. Exato. Muito voltado pro plástico. Essas partes verdes aqui, na biqueira, que faz o controle pro lado de fora, aí já é uma malha. Já é um tecido mais parecido com um algodão, vamos dizer assim. Então, vocês terem uma noção. Não é algodão, mas pra vocês entenderem. Essa parte da língua, que entra pra língua, que é onde vão os hírios e tal, aqui já parece uma camurcinha, né? Já é uma camurcinha. Ela sobe fazendo essa lateral, entra aqui nos hírios e vai embora até aqui em cima, faz detalhes estéticos. Cara, esses detalhes estéticos são muito tradicionais na puma, né? Muito. Sempre tem uma entradinha, sempre tem um vinco, sempre tem uma saidinha. Eu gosto muito, eu acho que fica muito legal. Pro lado de dentro é a mesma coisa. Esse tom verde, ele tem esse emborrachado em branco, fazendo detalhe estético pro lado de dentro do pé e pro lado de fora também tem detalhe estético emborrachado, além do nome, ao pró. Aqui no calcanhar, muito legal, detalhe grande de... Com esse material... É, parece um... Que parece a camurça. Uma camurça. Cara, eu vou falar pra você uma besteira, pra começar a galera e eu entender. Isso aqui parece aquele material de bolinha de tênis. Parece. Tá ligado? Lembra a cor. A cor lembra e a sensação do toque é muito parecida. É, não é uma camurça porque é um material sintético, né? É. Mas lembra que tem esses pelinhos aqui. Assim, pessoal, é um material que suja fácil... Suja, muito fácil. Que desgasta fácil, não que vai rasgar, desgasta essa textura aqui. Essa textura, exato. Essa textura aqui no caso. A maior definição possível. Aqui temos o puma, né? No calcanhar também, trazendo aqui no detalhe, muito legal. O tênis é bem minimalista, não tem quase nada no cabedal. Cara, não tem quase nada. Não tem nada. Vamos falar da entressola e sistema de amortecimento já. Galera, tudo isso aqui que vocês estão vendo é um sistema de amortecimento e é tudo a espuma nitro, né? Ele é o Alpro nitro, mas a espuma é uma espuma nitrada, que seria a espuma do Rise Nitro, que seria a espuma do Melo, certo? Não é a mesma espuma, porque essa espuma aqui é uma espuma diferente em relação às outras espumas. Essas espumas, eles dizem que ela é mais saltitante, né? Tanto que a propaganda é o tênis quicando e tal. Deve ser alguma coisa, igual acontece na Nike, quando é o Air, o Guzum, né? Que eles mexem na estrutura e na quantidade de ar dentro da cápsula, aí fica mais responsível ou não. Aqui também, eles devem injetar mais nitro ou menos nitro, trabalhar com mais espuma, menos espuma, né? O fato é que o tênis é confortável, tem uma grande quantidade no calcanhar, ela diminui um pouco na ponta do pé, mas você tem a sensação total. Do calcanhar até o ATP, você sente o sistema tranquilamente. Tranquilamente. Não vai ser um problema. Tranquilamente. E é um responsível diferente da espuma nito e dos outros tênis que a gente falou aqui. É bem interessante. É diferente. É gostoso, a gente colocou, não jogou, né? Só colocou no pé, mas é diferente. É diferente, é bem diferente. Em breve, o review, eu vou falar pra vocês aqui o que eu senti de diferença em relação aos outros modelos. Vamos mostrar o solado? Aqui no solado, ele já tem uma barra instruccional bem legal no meio do pé, com o nome do tênis, né? Nitro Pro. E tem o sistema de tração multidirecional, que seria um espinha de peixe, vamos dizer. Tem o puma aqui em segundo plano, dá pra ver bem tranquilo aqui, ó, o desenho do puma aqui em segundo plano. É legal que ele é vazadinho, né? Deixa eu mostrar nessa câmera, acho que dá pra ver. Ele é todo vazadinho, a gente consegue ver aqui a espuma lá embaixo, ó. Então, tem... No calcanhar, né? Aqui no calcanhar, né? Aqui no padrão de diamante, né? Tem um padrãozinho de diamante no calcanhar. Tem um padrãozinho, ó, que é o de diamante, e aqui também a gente consegue ver. Então, cara, a espuma percorre o tênis inteiro. Inteiro, inteiro. Cara, é muito legal. É muito legal. E você aperta, você sente que é macio, né? Dá pra apertar aqui no vazado do tênis, você vê que realmente ele é confortável. Você afunda com a mão, ó. Até com certa facilidade. E aparentemente, bastante borracha, né? Tem, bastante borracha na sola. Eu vou falar pra vocês, a borracha não é extremamente firme, mas é um tênis que dá pra você arriscar um outdoorzinho aí, hein? Eu acho que dá pra arriscar, e é aquele tênis que você não vai perder também, né? Não corre risco de furar, wear, essas coisas, né? Então, eu acho que é interessante. O Antepé é menos, eu acho, viu? O calcanhar mais firme a espuma. Cara, lembra muito o padrão Fibonacci do... Do Harden, né? Do Harden, é. Lembra. O desenho aqui do calcanhar lembra demais, cara. É o Harden, pra quem tá curioso aí, pra saber o que que é, Harden 2? Não. Harden 1, que trouxe a primeira vez esse padrão. Fibonacci veio no 1, no 2 fizeram de novo. Fibonacci é uma sequência aritmética, fizeram um desenho inspirado. Inspirado, né? Inspirado, né? E fizeram um desenho no solado, né? O padrão Fibonacci é muito igual, é muito igual. Só que nem tem erro do solado, né? Mas, cara, é muito parecido, muito parecido mesmo. Vamos passar pra parte de dentro do tênis. Olha, aqui na ponta eu tô mostrando aqui, tem um nome do tênis, né? Tem um pulmo aqui, o nome Alpro. Voltando pra cá, cara. Cadarcinho simples, redondo, mas bonito. Combina com o tênis, tom de verde, muito bonito, por sinal. Cara, padrão estético da pilha, qualidade de detalhes deles é um negócio interessantíssimo. Eles sempre capricham muito pelos modelos mais simples deles, né? É muito... A qualidade dos detalhes é muito legal. Aqui no calcanhar, bastante espuma, falando de forração interna. Uma espuma bem encapsulada, aquela que você apressa com esse travesseiro da NASA, né? Parece. Ela meio que molda, né? Você aperta o dedo aqui, ela meio que molda. Muito gostoso aqui no calcanhar. A parte do restante do pé, eu tô mostrando lá pra vocês verem, ó. Ela já não tem tanta espuma, né? O tecido verde vai soar aqui no calcanhar, depois aqui já não corre mais com espuma. Ele tem uma leve camada de espuma aqui na parte de cima do pé, eu já tô cutucando com o dedo aqui, só pra você não ficar pegando tanto material sintético que vai por fora. Mas é uma camadinha bem estreitinha de espuma, mas é confortável. A língua já tem bastante espuma novamente, igual a forração do calcanhar. O lobo da puma bem grande aqui em branco, em cima. A forração interna do tênis é bem legal. Bem legal. A língua também não é aquele boot inteiro fechado, né? Igual foi o... Qual que é o outro lá, o modelo? O outro nitro? O Rise Nitro? O Rise Nitro. O Rise Nitro é um modelo todo fechado. Esse já não. Eu coloquei... Apesar que esse modelo aqui, pessoal, é 43, a gente comprou 43. Tá na promoção. Porque tá na promoção. Mas a gente vai pegar o 42, é. Mas, assim, só pra eu entrar. Eu coloquei o pé aqui, serviu legal, fácil de colocar. Mas é 43, então tem que ver com 42 se vai apertar em algum ponto. Eu acho que não. Lembrando que a puma tem 1 centímetro, é meio centímetro a mais em cada mineração. Então, aqui no 43 tem 1 centímetro a mais do padrão, que é 28 centímetros, que é o que a gente costuma usar. Que é o 42. Que seria o 42, exatamente. Então, assim, muito bacana. Forração, qualidade, estética. Ilhos aqui, eu vou mostrar os ilhos pra vocês. Dois puxadores nos dois primeiros, ó. Pro lado de dentro do pé, dois puxadores. Pro lado de fora, são três puxadores. Os outros ilhos aqui, todos normais, né? Esteticamente muito legal. Caderno redondo. Caderno legal, corre bem, né? Corre bem, muito fácil de amarrar. A língua com muita espuma que eu falei, bem confortável. Você pode amarrar o tênis firme. Então, assim, cara, a característica do tênis é muito legal. Estética, beleza. É, vou mostrar até um detalhinho aqui. É uma data, né? Deixa eu ver se tá pegando aqui. 1948, 2023, 75. Não sei se é alguma data referente à inspiração desse modelo ou referente à origem da espuma, né? É alguma coisa. É, a gente dá uma pesquisada depois e tenta encaixar aí. Exatamente. Vamos pesar tamanho 43. Muito leve, né? 43, bem leve, cara. 43. É, e como eles injetam o nitro aqui nessa espuma, ela acaba, alguns espaços ficando vago, né? Eu acredito. Ah, com certeza. Então, por isso que o tênis fica bem leve. Eu vou chutar 370. Gramas? É. Eu vou chutar que tem uns 390 gramas aqui. Tamanho 43, lembrando que é o 43, né? Não é o que a gente usa sempre. 431. Não é pesado. É, mas não parece que tem... É, a gente sempre fala, né? É, e bem distribuído também, né? A gente fala que, às vezes, tem tênis que pesa mais o calcanhar, mais a frente. Aí a gente sente que parece que é mais desequilibrado. Mas é um tênis... Mano, falando de cabedal, é um tecido sintético que é leve. Não tem nada, não tem forração. Não. Não tem nada aqui. E tem muita espuma, né, cara? Muita espuma. Tem espuma pra caramba no tênis, pelo amor de Deus. Cara, o tênis é esse. Esse tênis vira e mexe, tá em promoção. A gente comprou mesmo na promoção. Então, a gente já falou no começo do vídeo, já falou no final. Mas sigam nossos grupos de promoções, Telegram e WhatsApp. Tá aí na descrição do vídeo. Exatamente. Vou colocar aqui na caixa. Aguardem, ansiosos, pelo review. Unboxing aqui. Segue a Arroba2011, que a gente posta muita coisa legal por lá também. Não esquece, esse foi um maravilhoso unboxing do... Alnitro. Alnitro Pro. Pro. Assim, esse tênis vira e mexe no site da Pum, lá. Parece com um nome um pouquinho diferente um do outro. Mas é o mesmo modelo. Bacana, eu gostei do tênis. Eu também. Bem acabado, né? Ah, não, isso aí. Tem o amortecimento que deve ser muito responsivo. Acabamento com a Puma não tem pega. Não tem pega. Não tem pega. É muito bem feito. E assim, a gente soltou... Pessoal, não deixa de seguir os grupos. Em novembro, dezembro, a gente conseguiu um cupom exclusivo junto com a Puma de 35%. Não, foi em dezembro. Dezembro, né? 35% em todos os tênis de basquete. Então, a gente soltou lá nos grupos. Então, não perca. Segue, porque a gente sempre está soltando promoções. A gente consegue algum cupom junto com as marcas aí. 35% da Puma, por exemplo. Então, segue lá. Não perca. Não perca, porque vale muito a pena. É totalmente gratuito. É só clicar no link e você vai direto pra lá. E vai encontrar muita coisa boa. Certo, meus queridos? Um abraço. Tamo junto. Valeu.